Olá! Pois bem, eu neste vídeo gostaria de vos falar de uma pequena coisa e há uma pequena coisa que se chama Lisboa Games Week que é LGW parece mais profissional vai ser agora neste próximo fim de semana 6, 7, 8 e 9, vai começar na quinta-feira se não estou em erro e vai acabar dia 9 no domingo eu vou estar lá sábado e domingo com os vossos youtubers free portanto já sabem dia 8 e 9 eu vou lá estar durante toda a tarde eu não sei se vou lá estar também à noite porque acho que aquilo está aberto até às 11 horas mas eu durante a tarde vou lá estar com certeza à noite é que já não sei se vou estar espero-vos por lá para quem não sabe o bilhete custa 7€ por dia acho eu, se vocês quiserem aí dois dias são 14€ obviamente podem comprar os bilhetes de locais habituais eu sempre quis dizer isto, eu sempre quis dizer isto eu vejo-vos lá na Lisboa Games Week e agora vejo-vos mesmo se vocês estiverem a vir isto e me virem lá e aí vão, ei, eu conheço, tiveses a barco estou aí e é isso eu agora se calhar saia porque não é não estou aqui a fazer nada tchauzinho tchauzinho tchau tchau